E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games, acho que a gente tem iniciado o 17º episódio aqui da série dos colonos, cara. Hoje tá eu, o Fernando e o Tipos, tá quase a colonada reunida, só falta o Ryan, mano. Mas e aí, galera, como é que vocês estão? Dale, dale, dale. Opa. O Fernando tá animado, hein, mano. Cê é doido, velho. Agora quem tá recolhendo a silagem do bicho lá, o cara tá até feliz, hein, cara. Rapaz do céu. Só vamos, pesadão. O negócio é o seguinte, galera. Eu tô... Vou atualizar vocês sobre tudo que ocorreu aqui no servidor, né, mano? Eu sei que vocês devem estar bem curiosos. Ocorreu as mudanças que eu falei pra vocês que iriam ocorrer. Murilão tá com 50 mil de empréstimo pra pagar. Logo eu já devo começar a pagar isso aí. Eu tenho 13 mil na conta, provavelmente vai sobrar um pouco de dinheiro e eu já vou pagar a parte disso. Mas é o seguinte, o Ryan, a gente terminou a safra de soja e o Ryan juntou o dinheiro suficiente, né, porque a soja foi pra um preço excelente, não sei se ainda tá aquele preço. Tá aqui, ó. Tá 1.833, cara. Tá muito bom o preço. E a BTR Rabinha também tinha subido pra 250. Então o que aconteceu? Eu vendi minha beterraba, o resto da beterraba que eu tinha estocado, o Ryan vendeu a soja dele e eu vendi também a minha soja da produtividade de soja que deu. Resumindo, cara, deu bastante dinheiro e a gente conseguiu dar um up na fazenda, né, conseguimos comprar bastante coisa. O Ryan pegou e comprou esse pedaço do campo 29 aqui, galera, aqui em cima, tá vendo? Essa área vermelha aqui. Custa 835 mil, ele comprou. Só que pra isso ele vendeu os campos dele, né, essa lateral aqui. Ele vendeu o campo 3, o 4 e o 5. E como eu já era dono do 6 e do 2 e eu tinha um pouco de dinheiro guardado, e eu tava só esperando o Ryan vender essa área dele aqui pra poder comprar, ele vendeu aqui pra comprar lá e eu peguei e comprei a área 4 e a área 3. Nessa safra de soja, eu já devo comprar o campo 5. Alguém aí caiu, né, mano? Espero que não tenha assistido o Tips. Ih, foi o Fernandão. Não, o Fernandão caiu e saiu do TS. Ixi, Maria, nossa, ele caiu, caiu, caiu mesmo, hein, mano? Acho que caiu a internet dele. Mas vamos lá, piazada. O Ryan calcariou o campo dele aqui, eu também calcaria esse campo que comprei do Ryan que tava precisando. O campo do Ryan, o 29, tá precisando de aradura, cara, só que ele não vai arar agora porque não dá pra ver a textura e não tá dando pra ligar o funcionário, porque o campo está, entre aspas, arado, saca? Então não vai dar pra gente fazer isso. Eu vou plantar aqui pra ele, cara, porque eu sou um vizinho muito bom. Vou dar uma força aqui pra ele. Eu não sei se eu vou plantar o campo dele todo, mas eu vou plantar uma boa área aqui pra ele conseguir fazer uma safra ali e ganhar uma graninha, né, pra começar a comprar as outras coisas dele. E eu também, além de ter que pagar meu empréstimo, eu quero investir no Imperador essa safra. Vou conseguir comprar no Imperador essa safra? Sinceramente, galera, eu não faço ideia, cara. O Imperador é bem caro. Tá custando, acho que, 245 mil, né, tipo, que a gente colocou o valor dele? É. Então, tá 245 mil e acho que mesmo com dois campos eu não vou conseguir comprar ele, cara. Mas vamos ver no que que vai dar, né, véi? O campo do Run tá muito grande, véi. Tá muito grande mesmo. Nossos campos, pesada, agora tão gigantes, cara. Na hora que eu comprar esse campo 5 dele ali, véi, nossa, vai ser um absurdo, cara. Eu vou juntar, na verdade, eu já juntei, né, ali do lado, a hora que eu comprei, né, tipo, eu tirei aquela estrada, então eu acabei expandindo ainda mais meu campo. Só que na hora que eu conseguir comprar aquele campo 5, né, essa safra, véi, aí vai ficar top. Provavelmente eu devo comprar o Imperador só numa outra safra ainda, cara. Então, tipo, não tô com muita pressa. Essa aqui vai ser uma safra de soja e provavelmente a próxima safra que eu vou fazer vai ser uma safra de milho, cara. Eu devo estar fazendo um esquema aí com o Tips pra ele me arrendar a plantadeira dele. E aí, Tips, quanto é que você é qual pra me alugar sua plantadeira? Uns 10 mil, mano? Tá bom pra você? Claro, foi o valor que vocês pegaram da última vez. Então tá bom, né, eu vou pagar 10 mil pro Tips, ele vai emprestar a plantadeira dele. O Tips tem uma DB60, ela planta milho, cara. Se o Tips quiser fazer uma rotação de cultura lá no campo dele, cara, quiser plantar alguma outra coisa, eu posso trocar, fazer uma troca de serviço com ele e emprestar uma plantadeira. Não sei se ele vai querer, mano. Vai fazer um troca-troca delícia, mano. Que aí, Tips, quer fazer um troca-troca, mano? É, eu poderia fazer ou não? É que eu não tenho máquina pra colheita. A não ser se nós fizermos um troca-troca e aí tu empresta minha forrageira e depois tu me empresta a colheitadinha. Pode ser. Aí eu tenho que fazer silagem, né? É, aí tu vai fazer silagem com a minha forrageira e eu faço troca-colho com a tua plantadeira. Foi o ideal. Tá, mas tem silo pra eu botar silagem, velho? Porque vocês estão ligados? Meu campo vai dar silagem pra cacete, né? Vai liberar agora um silo aqui. Vai liberar aí? Mas e o do Fernandão? Fernandão já é outro silo. Ah, mas eu acho que dá tempo, né? Mas acho que dá tempo, né? Eu comprei outro silo. Ah, você comprou outro? Sim, eu botei outro ali. Ah, então tá suave. Eu acho que dá pra gente fazer tudo isso aí, sim. Então dá pra gente fazer de esquema, Tips. Eu posso fazer silagem aqui. Na próxima safra, então. Na próxima safra. Eu vou colher aqui. Aí, depois que eu colher, eu colher o plano do milho. E nessa próxima safra aí a gente faz o esquema. Quanto é que você vai pagar na minha silagem? R$650? Aham. Então fechou, então. Eu vou pagar o Fernandão. Fechou, galera. Vai ser esse esquema aí, piazada. O esquema é o seguinte. Eu vou emprestar a minha plantadeira pro Tips. Eu vou fazer um troca-troca gostoso com o Tips, cara. E vou vender a silagem que eu produzi pra ele. Resumindo. Eu vou emprestar a minha plantadeira pra ele. Ele vai emprestar a plantadeira dele pra mim. Eu vou emprestar a minha colhadeira pra ele. Ele vai emprestar a forrageira dele pra mim. Vai sair nós dois no luto, né? Troca-troca, delicioso. Bom, troca-troca de esquema aqui. Troca-troca de colono, mano. Olha isso, velho. O que vai virar, cara? Mas enfim. Vai ser esse troca-troca que a gente vai fazer. Acho que vai ser legal pra nós dois, né? Vamos fazer um teste aí pra ver o que vai virar, cara? Porque, mano, sinceramente, vai sair silagem do meu campo a rodo, velho. E eu vou ganhar muito dinheiro nessa silagem. O Tips também vai, cara. Eu tô com medo de ganhar muito, muito dinheiro nessa silagem. Ficar sem graça, cara. Não sei se eu vou fazer meu campo inteiro de silagem, não. Acho que eu vou colher um pedaço, velho. Mas nada a ver. Como sem graça. Ah, mas vai entrar muito dinheiro, velho. Eu vou ganhar, tipo... Ah, eu ganho uns 600 mil na silagem aqui, velho. Tranquilo, cara, eu acho. Eu ganho 400. Olha o meu campinho. Você ganha 400, velho. Nossa, mano. Eu vou ganhar quase um milhão aqui, mano. Na moral. Vai ser muito dinheiro. Ah, mas sei lá, velho. Não sei. E aí, galera, mano. É o seguinte. Quero que vocês façam a votação aí nos comentários, cara. Murilo, trabalha com silagem ou não trabalha com silagem, velho? Faz tudo de silagem ou não faz tudo? Exato. Faz tudo de silagem ou não faz tudo de silagem? Um pouco de silagem eu faço, cara. Agora eu só quero saber a quantidade que eu tenho que fazer. E, sinceramente, eu vou ter que lavar meu T8, mano. Porque agora o bicho tá sujo de calcário, cara. Olha! Meu carinha, que sujeira e destroço, velho. Eu tô, galera, só tô dando um talento aqui no campo do Ryan. Como eu disse pra vocês, eu não vou plantar ele inteiro. Vou plantar só um pedaço aqui, cara. Pra poder ajudar ele, mano. E vendo o que que vai dar, né? Ó, lembrando, piazada. Isso aqui não é um vídeo... Não é uma live que eu tô fazendo aqui no YouTube. É somente o modo de estreia do vídeo, beleza, cara? Mas a gente vai estar ao vivo lá no Steamcraft hoje. Talvez nesse momento eu já deva estar ao vivo lá, cara. Então, no final desse vídeo aí, você vai lá na descrição. Que vai ter um linkzão lá pra você vir assistir ao live, beleza? Tipo, no momento de gravação do vídeo, nós estamos. Exato, mano. Exatamente, cara. Pra você que não sabe, a gente grava os vídeos ao vivo aqui. Então, cola aí, mano. Se você quiser ganhar salve. É só aparecer aqui, velho. No final de tudo o vídeo, a gente sempre tá mandando salve pra galera. Então, aparece aí, mano. Eita, porra, mano. Caralho, velho. O trem passou aqui, cara. Puta merda, velho. Que isso, mano. Que susto da pomba, mano. Meu careco, tipo. Você não tá entendendo, velho. Cara do céu. Eu tava fazendo a manobra aqui na linha do trem, mano. O cara passou aqui e levou tudo, velho. Onde é que tu tá, tá lá? Eu tô no campo do Ryan, mano. Caraca, viado. Rapaz do céu, mano. Olha isso. Susto da molesta, cara. Cê é louco, velho. Pô, fui virar ali, né? Fazer o balãozinho, o retorno, cara. O bichão na vinda. Pá, mano. Bateu, levou, foi tudo, cara. Cê é louco? Nossa, ainda bem que aqui no farm as coisas não amassam, não estragam, né? Porque, ó. E aí, meu conjunto aqui que eu sofri muito pra comprar isso aqui e ir embora, cara. Meu, falando nisso, olha o diesel do T8, velho. Já vou até parar. Nossa, acho que dá pra plantar mais umas duas passadas aqui. Vou parar o plantio e vou lá abastecer esse troço, velho. Olha isso. Pô, galera, isso aí foi um aviso pra eu parar de plantar, velho. Certeza, cara. Cês viram, mano? Caramba, cara. Vim um trem do nada ali me encassetando. Rapaz do céu, velho. Tô fora disso aí, hein, homem? O louco, bicho. O cara vem embrasado lá, velho. Cê é doido, cara. Dei quantas passadas aqui já. Nossa, uma, duas, três. Essa aqui, acho que é a quarta passada, hein? Dá pra nós dar uma passada aqui, buenas. Precisava colocar um GPS aqui no meu T8, cara. O GPS não funciona com o G29. Ele não centraliza e toca reto, galera. Mas eu, pelo menos, tenho as linhas no chão que eu posso ir mirando, né, mano? Ela fica com aquela linha pontilhada aqui em bico meio do trator e vou mandando ver, velho. Eu acho que é mais fácil eu realmente fazer isso, hein, cara. É, acho que eu vou comprar um GPS. O GPS custa 15 mil, não é um investimento muito caro. Seria interessante eu colocar aqui, porque o T8 é meu trator de plantio, né, cara? O T8 é um trator de força. Inclusive foi pra isso que ele... Eu filipei ele na dianteira, né? Porque como ele é um trator demais de força, eu não acho bonito filipar na dianteira. Porém, ele fica... Dá mais tração, né? Tem mais pega, cara. Mais garra no chão, né? Então isso facilita bastante. Aqui no Farming 19, pra você que não sabe, cara, tem uma coisa bem legal. Você pode ir acompanhando os versos que a gente faz, assim, de trator, né? Um, tipo, 290 versus o T5, 125 ali. É... São coisas bem legais de você assistir, cara. Assiste lá. Vocês vão ver, mano, Que o pneu filipado aqui no Farming, Quanto mais área de contato você tem com o solo, Mais diferença faz. Tipo, tá simulando bem mais a física disso aí. Ficou bem legal aqui no Farming, cara. Ficou algo bem interessante, né? Os cabos de guerra lá. Exatamente. Tem uns 5, 6 vídeos de cabo de guerra aí, cara, que a gente fez, mano. São vídeos bem bacanas de você assistir, então dá uma conferida, mano. O T8 contra o quadtrack lá, foi um monstro melhor. O Fend, o T9. O T9 contra o quadtrack foi muito massa, cara. Saudades do Matopiba, hein, velho? Saudades do Matopiba. Galera, quem quer que a gente tenta voltar com a série do Matopiba, mano, Comente aí também, velho. Deixa aí, ô, volta com o Matopiba. Traz alguns episódios lá. A gente vai trazer alguns episódios. Faz tempo que a gente não joga lá, cara. Talvez me dê uma vontade de novo de jogar lá no Matopiba. Acho que vocês devem estar com saudade aí também. Vamos ver se a gente não consegue trazer uns episódios diferenciados lá no Matopiba, mano. Vamos? Só bora, pesado. Ó, lembrando, agora vai voltar com a programação normal do canal De entrar dois vídeos por dia, velho. Fiquem ligados, vai estar entrando um vídeo. Um vídeo ao meio-dia e outro vídeo às 6 horas da tarde. Queria dar um aviso pra vocês também. Você que tem celular Android e atualizou o sistema, Provavelmente você não deve estar recebendo as notificações da SteamCraft E nem as notificações de vida do YouTube, cara. Isso ocorre porque toda vez que atualiza o Android, O pessoal tem que atualizar o sistema de notificações lá dele. Então, provavelmente, você deve ficar uns 3 dias, 4 dias aí, cara, Sem receber notificações de forma correta, né? Você pode receber uma notificação ou outra, mas não vão ser todas. Então, cara, sempre dê uma conferida aqui no canal, Lá no SteamCraft também. Sempre após as 6 horas a gente já tá ao vivo lá fazendo live, cara. Aqui no YouTube também tem dois vídeos por dia. Sempre sai um meio-dia e outro às 6 horas da tarde. Esse é o horário que sai vídeo. Então, mano, confira aí, cara. Vem aqui no canal, se você estranhar, fala Puxa, o Murilo não postou vídeo hoje, cara. O que aconteceu? Geralmente, quando eu tô doente, aconteceu alguma coisa, Eu tento postar pelo menos um vídeo de aviso, cara, Falando que não vai ter live ou alguma coisa, Porque eu acho importante comunicar isso aí pra vocês. Mas, olha, o diesel do T8 abaixou, galera. Eu só vou dar mais essa passada aqui. Eu acho que já tem uma área boa pro Ryan colher aqui e fazer um dinheirinho pra ele. Talvez já encha até um carretão dele lá. Eu vou terminar o serviço do Ryan aqui e vou acelerar o tempo Pra começar a crescer a soja e a gente já poder pulverizar, cara, fertilizar o campo. Tips, eu posso acelerar o tempo, mano? Olha, eu nem comecei a plantar. Ah, beleza, tá. Só conferindo aí, mano, se ele precisa fazer alguma coisa. Eu não tenho silo disponível. Vai disponibilizar só daqui a pouco mais. Ah, entendi, cara. Você tem que fazer a venda, né? O duro de trabalhar com silagem tem esse problema, né, cara? Que você tem uma quantidade X pra vender lá no biogás. No celeiro você já pode vender, por exemplo, uma porrada só e ele não tem que processar naquela máquina, né? Depois a gente vai arrumar isso daí. Ih, o Tips já tá querendo deixar o negócio mais fácil lá dele. Tô vendo, Tips, sabe? Não, mas eu tenho que vender, não esquece que eu tenho que vender o tocilagem. Eu não posso pagar na hora, só depois que processa. E isso, sem pressa, Tips. Tá tranquilo, mano. Sai me pagando parcelado, velho. Cada dia você me paga uma quantidade. Tem treta, não. Não esquece, tem que... Você precisa fazer empréstia pra me pagar também. O que eu tô lembrando até hoje. Pô, verdade. Tem que passar um dinheiro pro Tips aí, cara. Deixa eu até passar esse dinheiro pro Tips ali, mano. Porque o Tips é o seguinte. Como ele tem muito maquinário ativo e ele não entra, às vezes, no servidor à tarde. À tarde, conforme eu vou avançando o servidor, tipo... Eu acelero o tempo, vai virando o dia e vai cobrando o aluguel dele, cara. Cobro o aluguel de todos os fazendeiros. E como ele não tá jogando, não é justo que fique cobrando sempre dele ali, né? Então eu vou entrar na outra fazenda aqui, ó. Eita, não vou entrar nisso aqui, que essa aqui já não tem mais dinheiro, não. Tem que entrar na outra, mano. E passar a grana aqui pro Tips, cara. É bem fácil, ó. Aqui no multiplayer você pode fazer isso aqui. Transfer de dinheiro. 42 mil. 42 mil. Muito obrigado, senhor. Agora eu vou pagar não. Vou pagar meus empréstimos. Agora você paga pelo menos empréstimos. É, ruim ela. Deixa eu ir lá abastecer o T8, mano. Tá bom. Ô, Ryan, ó. Plantei esse pedaço aqui do seu campo. Já dá pra você fazer uma safrinha boa aí e dar uma... Caralho, aí faltou só mais 150 mil pra pagar empréstimos. Aí dá pra você fazer esse serviço aí e dar uma ajuda boa aí pra você, cara. Tem algumas passadas aí. Aí, então, vambora. Agora, galera, esse aqui é o meu campo do lado direito. Ó, o negócio tá grande, fio. Ó, expandir esse campo até não dar mais. Até o negócio de falar, não dá mais, Murilo. Não dá mais. Você não é mais dono desse campo. Então, se liga só, cara. Minha área ficou muito grande. Eu acho que agora vai dar pra tirar uma boa produtividade. Só falta realmente comprar aquele campo 5 lá em cima, que ele tá meio perdido. E vai ficar top. A área da sede aqui também, vocês tão vendo que tá lagando, cara. É porque a área da sede tem muito, muito maquinário e ela acabou ficando pesada, né. Porque eu fui comprando maquinário, o Ryan também, o Fernando também. O tipo já tá querendo roubar um trator do Fernando, que eu acabei de flagrar ali, velho. Não, tá contado no TAB, cara. Ah, tô zoando, só. Tipo, tá lá no TAB. Eu vou fazer o seguinte. Eu lá passo uma água no... Passar uma água no... Passar um diesel pro tanque do meu T8? Porque olha só, velho. O bicho tá seco já, rapaz. Você é doido, velho. Passar um água no radiador. Botar uma água no radiador também é bom, né. Não, mas o T8 é novo. Tem que botar um aditivozinho aqui, bonitinho. A aguinha da... Vamos botar um Polgarde aí, da Jundir. Ô, louco, mano. O cara já chega fazendo propaganda da Jundir aqui, velho. Meu, cara. Meu, o trator do Fernando... A melhor solução de líquidos para arrefecimento de seu motor. Polgarde. Cara, mano. Ô, fala pra você, tipo, o Fernando namorou com a cerca aqui, velho. O cara já chegou batendo gostoso ali. O Fernando caiu do servidor aquela hora. Eu acho que ele tava dirigindo, velho. É, internet dele, eu acho. Eu também acho que ele caiu do servidor. Ele já caiu direto aqui. Mas, pesado. É o seguinte, mano. Eu vou finalizando esse episódio dos colonos por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É, a gente vai estar ao vivo hoje lá no 5h. Então, chega aí, mano. Vem participar da live. Amanhã vai ter dois vídeos. Domingo vai ter dois vídeos. Cara, minha garganta tá melhor já do que tava. Só tô com o raio do ar que tá na língua aqui. Às vezes me dá uma impossibilidade de falar. Mas, pra galera que tava perguntando aí, eu já tô praticamente... Bom, vou mandar aquele salve pra galera da live. Porque o Tips ali, ele não pode esquecer, mano. E, ó, mano. Quem quiser salve aí, pesado. É só ir pedindo. Nós vamos mandar salve pra todo mundo. Então, aquele salve pro Crazy Player, Antônio Neto, Fênix. O Igor Piscini. O Miguelzão Jaslade, João Paulo. E é isso aí. Tamo junto.